Olá, eu estou aqui para chamar a atenção de todos e todas a respeito do evento que o Superior Tribunal de Justiça promoverá agora no dia 6 de junho sobre arbitragem coletiva, sob a coordenação do ministro Ricardo Cueva, com a participação de eminentes juristas e especialistas. O tema da arbitragem coletiva é um dos mais candentes e atuais temas discutidos hoje, aqui e fora daqui, no âmbito da arbitragem. É um tema que comporta debates ainda não resolvidos, diretamente ligados, quer à perspectiva do acesso à justiça, quer especialmente à perspectiva da difusão da arbitragem entre nós. Argumentos favoráveis e talvez desfavoráveis à implantação da arbitragem, dificuldades, necessidade de regulamentação, coordenação entre decisões, são todos tópicos a serem analisados nesse evento, para os quais eu tomo a liberdade de registrar aqui o meu convite, para que todos e todas possam participar. Muito obrigado.